Alô? Hã? Chega de você se desesperar! Eu sou Elisa do EVEC ELIZA e hoje eu vou te ensinar três frases mágicas pra você não correr mais o risco de ficar sem entender o que falam em francês. Imagine comigo a seguinte cena. Você tá começando a aprender francês, aí você fala pra um amigo ou pra uma amiga, e essa pessoa fala, ah, eu tenho um amigo francês, e te apresenta esse francês pra falar francês com você. Aí a pessoa começa a falar, 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 e você trava, porque você não tá entendendo absolutamente nada. O que fazer? A primeira coisa é que não tem problema nenhum você não entender se você fizer o passo e falar pra pessoa, eu não tô entendendo. Agora, como fala isso em francês é o que a gente vai ver hoje. Então, pra falar, eu não entendi, você vai falar, Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. As pessoas que estão aprendendo francês tendem a querer falar, Je compris pas. Je compris pas. A maior parte dos meus alunos que estão começando tentam falar a frase dessa forma, mas ela está incorreta. Então você precisa falar, Je n'ai pas compris. E é claro que em francês você precisa dar uma flexibilizada nisso, e acabar falando, Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Porque quando um francês desempesta falar, isso pode parecer assim, ó. Je n'ai pas compris. Mas a gente vai fazer um combinado aqui. Você não vai desistir nesse momento. O que você vai fazer agora é, quando acontecer isso, você vai simplesmente pedir pra pessoa repetir. Agora, como faz isso, Lisa, em francês? Aí você vai falar, Excusez-moi. Lembra de sempre incluir o tal do Excusez-moi, que significa, me desculpe. Excusez-moi, excusez-moi, vous pouvez repeter, s'il vous plaît? Vou repetir. E aí, só pra você lembrar. Excusez-moi, me desculpe. Vous pouvez repeter, você pode repetir, s'il vous plaît? Por favor. Excusez-moi, vous pouvez repeter, s'il vous plaît? 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 Aí pode ser que o tal do francês te responda exatamente como ele falou da primeira vez. E aí você precisa dar uma chacoalhada no francês. Poxa, você pode falar um pouco mais devagar? Como eu falo isso em francês? É claro que não nesse tom, porque em francês é importante que você seja muito educado. A gente viu o uso do Excusez-moi e do Si vous plaît. Então você vai falar Si vous plaît, ou começando Si vous plaît, ou começando pelo Excusez-moi mesmo. Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Desculpe. Você pode falar mais lentamente, por favor? Então repita comigo essa frase. Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Agora eu vou te falar em francês bem lentement, pra você não ter dúvidas. Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Poxa, mas não precisava ser tão lento assim. E aí, você topa o exercício da sinceridade comigo? Isso porque, ao ser sincero, ao falar que você não entendeu, você dá mais chances pra você realmente começar a dominar a língua francesa. Então, se você topa esse exercício comigo, manda aqui embaixo nos comentários hashtag pas compris, pas compris, que significa não entendi. E assim, ative o seu francês, explicando pras pessoas quando você não entende. E você vai poder usar as três frases que você aprendeu hoje, pra entender todas as situações em francês. Cette vidéo a été faite spécialement pour mon élève, Natalia Linner. Natalia, je suis sûre que tu es partante pour l'aventure du hashtag pas compris. Alors, écris ici en bas dans les commentaires ton expérience avec ces trois frases. Merci beaucoup! Mini Elisa qui chante la chanson du oui. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, vende!